Entrevista exclusiva concedida à TV Cidade Verde, Franciele Silva reafirma os abusos praticados pelo padrasto e pelo pai na infância e as ameaças sofridas. Eu era uma criança bem triste e vivia assim até os 14 anos. É uma violência psicológica, eu vou sumir com a tua mãe, tu vai perder tudo, tu não vai ter ninguém se tu contar essa história, tu não vai ter mais nada para te ajudar. A nova revelação é a suposta gravidez e o aborto determinado pelo pai. Ele em 2006 acabou me engravidando e me deu um remédio para me abortar no caso. Foi feita uma coretagem do aborto no hospital de Piripiri por uma médica de uma clínica particular de lá. Uma pessoa que prefere não ser identificada ligada a Francisco, o pai acusado, afirma que as denúncias são inverídicas e nasceram após desentendimentos em família. O pai estaria sofrendo retaliações das duas filhas por não aprovar um relacionamento de Graziele, irmã de Franciele, com o atual namorado. Quatro ataques de assaltantes ao comércio do empresário ocorridos nos últimos meses podem ter relação com as desavenças. Maria do Amparo Souza Fontenelle, a babá da filha mais nova do empresário, foi questionada sobre um carro que Chico Bezerra havia dado de presente a Graziele, irmã de Franciele, também supostamente abusada. No depoimento, ela declarou que o veículo era utilizado por todos na residência e que nunca presenciou Graziele chamando o veículo de seu. A atual esposa do empresário, Maria dos Remédios, declarou não acreditar em qualquer tipo de abuso do esposo contra a filha Graziele. Frisa que a intenção de Franciele era vê-la separada do marido. A esposa confirma que, esporadicamente, Franciele viajava sozinha com o pai ao município de Pedro II no período de férias, mas com o objetivo de conhecer outros lugares. A justiça requereu da polícia novas diligências no inquérito aberto para investigar o caso. Uma das hipóteses investigadas é a de extorsão. Segundo o delegado-geral James Guerra, o delegado de Piracuruca tem até o mês de junho para concluir a investigação e enviar ao judiciário.